Música Com a força dos poros em campo Red Bull na camisa é o mando Nossas vozes juntas no canto A torcida unida vibrando Atacantes na linha de frente A vitória estampada na mente O grito de touro que mora na ação E faz o time ser campeão Entre campos com foco e com rato O calor da torcida da aca Uma vitória iremos voar E o grito de gol nós vamos soltar Na história eu cresço E a força vem de peça Touro jogando com o coração Honra e glória em nosso braço Com a energia de um jogador Com a alma de um vencedor Viremos pra fazer história E também mostrar qual é o nosso valor Eu vou dizer Red Bull você diz Brasil Red Bull, Brasil Eu vou dizer Red Bull você diz Brasil Red Bull, Brasil 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 Tchau, tchau.